Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. A nova gasolina da Rodoil. Projeção do celular sem fio. Irada, hein? Uh, baby! Eu quero tocar nesse palco aí. Até a central multimídia é enorme, saca? Saquei, sacou? Uh, pelo saco! A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva pra você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui no nosso Carros e Companhia pela X-Play TV. Grande abraço a você que está conosco. Olha, pessoal, essa semana, semana passada, semana que vem, a próxima, a gente vai ter um montão de assunto. Um montão de assuntos do ramo automotivo pra conversar. Teve a apresentação do novo Audi A3, teve a apresentação da novíssima Ford Maverick, picape que vem aí pra combater a Toro. Ela é um pouquinho maior que a Toro, ela só tem versão a gasolina. Ela é derivada do Bronco, mecânica do Bronco. Tem novidades na Honda com o novo City, hatch e sedã, que ficam no lugar do Fit, do City antigo e até mesmo do Civic. Tem alguma coisa de novidade da Volvo que apresenta o novo XC60, pouquíssimas coisas no XC60, algum detalhezinho de farol, de para-choque, mas a marca sueca apresentou sim o novo XC60, que eu acredito seja o carro que ela mais vende aí no Brasil e no mundo. Assim como o Audi A3, representa 50% das vendas aqui no Brasil. O Audi A3 é o carro que mais vende da Audi aqui no Brasil. Então a gente tem bastante material, bastante coisa pra conversar, pra mostrar pra vocês nos próximos programas. Hoje eu vou mostrar um vídeo do novo A3, tanto na carroceria hatch quanto na carroceria sedã. alguns detalhes, um vídeo rápido, nada muito longo, mostrando principalmente a parte de motorização e o visual dele. Pra que vocês vejam como que ficou a frente, os faróis, a traseira, os para-choques. Ele agora, o A3, ele tá muito, muito parecido com a linha RS, que é a linha super esportiva da Audi. Você olha pro Audi A3, mesmo ele sendo, vamos dizer, entre aspas assim, o básico, que não é básico ele tem, alguns incrementos, mas no primeiro olhar assim, ele lembra já o que poderia ser um RS3. Eu pelo menos fiquei com essa impressão. Então quero que vocês assistam e também tirem as suas impressões, as suas ideias. Então agora, rodando aí, o novo Audi A3. E aí E aí Tchau, tchau. Fala meus amigos do Carros e Companhia, tudo bem por aí? Olha só que baita viatura, novíssimo Audi A3. O A3 é a porta de entrada para a família Audi, vende 50% dos modelos da Audi aqui no Brasil são A3. E agora ele está com essa roupa nova, motor 2.0 de 190 cavalos, que é esse aqui, ou então o motor 1.4 de 150 cavalos. Vem comigo que a gente vai conhecer todos os detalhes, nós vamos falar, a gente vai saber tudo, tudo no novo A3, nesse baita lugar aqui, ó, que bonito. Meus amigos do Carros e Companhia, olha só que baita carro, novíssimo Audi A3. Vamos dar uma volta, vamos conhecer o carro, começando pelos faróis, né, faróis de LED, Matrix. Inclusive, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Essas barras aqui, que elas parecem só de enfeite, não são não. Conforme o sensor detecta mais ou menos luz, eles também aumentam e diminuem a intensidade, acendem o apago. A frente você já viu que ela está bem esportiva, parece um RS, com essas entradas de ar bem grandes. Realmente, o A3, assim como outros modelos da linha, eles estão se assemelhando muito com a linha RS, que é uma linha muito bonita e muito desejada. Rodas de 18 polegadas, a inscrição S-Line, aqui a capa do espelho com fibra de carbono, teto solar panorâmico. Vamos ter uma ideia aqui da parte lateral. Ele não aumentou muito de tamanho, viu? Aumentou em torno de 4 centímetros só. O entre-eixos continua o mesmo. Isso tanto pra carroceria hatch, quanto pra essa aqui que é a sedã. Parte traseira também robusta. Sinaleiras em LED. E aqui você tem também as entradas ou saídas de ar, como queiram, né? Afinal de contas, estamos falando da traseira. Bem robustas também. E aqui tem até um detalhe, também puxando pra fibra, do aerofólio. Muito, muito, muito bonito. Esse, lembrando, é o motor 2.0, 190 cavalos, 32 quilos de torque. Você tem também a opção do motor 1.4, já conhecido nosso. Pessoal, vamos dar uma passeada, né? Pelo interior do A3. Olha isso aqui. Se eu falar que foram inspiradas, baseadas no Lamborghini Urus, o que você acha? Maçanetas flutuantes. Aqui, os faróis. Volante multifuncional com a base, ó. S, reta. Painel, claro. Esse aqui a gente já conhece. 12 polegadas. Digital. Multimídia, olha ali, ó. A parte da câmera de ré. Aqui você tem o ar-condicionado digital, duas zonas. Entrada USB. Olha ali, ó. Entradinha USB-C. Aquela que é o primeiro ar mais rápido. Aqui, botão, por exemplo, pra estacionar sozinho. Aqui, o drive select. Você escolhe se quer econômico, dinâmico. E uma grande novidade do interior. Olha o câmbio. Não é mais aquela alavanca de pra frente e pra trás. Só dá uma apertadinha aqui. Já tira da posição. Olha aí, ó. Muito fácil. E o interior, né? Com todas as características. O emblema. Essa base. Bancos em couro. Esse aqui, ó. Você vê que ele é banco concha, único. Total esportividade. Então, realmente, o interior. Agora do A3. Lembrando muito, eu tenho outra GoPro filmando nós. O interior do A3. Lembrando muito. Toda a linha Audi. Super moderna. Super estilizada. Muito, muito bonito. Super estilizada. Nada melhor do que conectar com o mar. E o conecte em mim? Isso é o medo ou o ronco do motor? Yeah! A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva pra você. Chegou a nova Fiat Toro. Carregada de atitude. Com certeza você gostou, né, do A3. Eu acho muito legal esses carros compactos, bonitos, modernos, tecnológicos, né. Aquele painel digital, multimídia. Eu sou um cara que gosto muito de carro hatch. Eu gosto da A da Mercedes. Eu gosto do hatch da Volvo. Eu gosto do Cruze hatch. Eu sempre tive, assim, um gosto especial por carros menores com esse tipo de característica. Isso é gosto, isso é pessoal, né, particular. Lembrando que eu tô de óculos aqui porque o sol tá forte, né. E se eu tirar o óculos eu não consigo enxergar nada. Fico olho fechado. Então eu tô de óculos só pra conseguir conversar melhor com vocês. A gente vai se despedindo. Nosso programa está chegando ao fim. Mais uma vez agradeço muito a sua audiência. Agradeço muito a sua companhia. Estamos no arroba Carros e Cia. No Carros e Cia canal no YouTube. Página no Face. Assim como a X-Play TV também está em todas as redes sociais. Então você nos segue. Você manda o seu recado. Fica agora o clipe final. Sempre gostoso. Sempre alguma coisa diferente. E teremos vários episódios, como eu falei no início, com várias novidades aqui no Carros e Companhia. Tá bom, gente? Até a próxima. Beijo grande. Fiquem bem e fiquem com Deus. 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 A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva pra você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor pro seu bolso e melhor pro meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. A nova gasolina da Rodoil. E001. A